Agora não se perde caju. Tem um bicho que come caju, cenoura, come tudo aqui em casa. Olha o coelho ali. Fica só esperando o caju. Pede o cajueiro. E ali é o quarto do coelho. O bebedouro tem uma vida boa. Tá rindo amplo pra curtir aí a grama. Essa grama tá igual lá no canto, lá alta. Já comeu tudo aí, ó. Já é o cortador de grama que tem em uma casa. Nem gasta energia, nem leva choque. Entendeu? E nem soa. Rói o caju, deixa só a castanha. Aí vai pra uma toca que eu fiz aí, ó. Botei a areia de duna aí, dorme aí. Coelho não precisa tá botando comida. O coelho dele se vira quem que tem. Bebe pouca água. A carne mais magra que tem no mundo é o coelho, né? Aí, ó. Tem isso aí tudo pra correr, ó. Ainda tem a frente lá da piscina lá que tem mais canto pra correr aí, né? Aí, ó. Tudo aqui é a trilha do bicho. Ando naquela trilha ali, por dentro daquela rego. Anda por aqui, ó. Aí vem por aqui, ó. Passa por aí. Aí vem pra cá. Aí passa tarde ali. Quando tá fazendo sol, fica aí nessa sombra aí, ó. Na boa. Tchau.